Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho desse canal Nerd Rect, eu sou o Eli, então só bora para mais um vídeo, bora Snow Beats a pedido de membro Adrian Ramos, valeu aí pela sugestão, pô é o brabo, rap do Muzan, o impronunciável Kimetsu Noiaiba Snow Beats, quase que eu não gosto de Kimetsu né, como vocês podem ver, então só bora 4 minutos e 8 de som, mas antes galera, reta final rumo aos 10k, venha participar do sorteio, é só você clicar no card aqui que tá aparecendo aqui no canto, que é o react do Flash Beats, do Unirap, o rap que eles lançaram da URT de Jojo, é só ver o react lá e comentar, rumo aos 10k, todo minúsculo, aquele vai ser o vídeo do sorteio, então é só comentar lá tudo junto e minúsculo, rumo aos 10k e seguir arroba Nerd Rect oficial no Instagram, e arroba a lojinha 5k no Instagram, você vai tá concorrendo a uma caneca personalizada, que logo logo vai tá pronta aí, caneca personalizada, especial 10k do canal, vai ser uma só pra quem ganhar, então só bora, e se torne membro, você vai poder concorrer duas vezes, não sei, se mesmo que você não ganhou aquela, você vai poder ganhar uma no sorteio exclusivo pra membro, ou se você ganhar naquele lá, você se tornando membro, você vai ter chance de ganhar outra, que você pode presentear na namorado, pai, a mãe, então só bora, e solta a vinheta! Voltando pro vídeo, galera, só bora, o cenário tá mais amplo, eu consegui mudar um pouquinho a câmera, põe a mais afastada e numa altura maior, e galera, eu tive que fazer um reajuste na minha cadeira, sentando em cima de dois travesseiros, é, a situação tá triste, mas só bora então, voltando pro vídeo, logo essa situação vai mudar, tem surpresa no canal daqui a pouco, vocês e flexão! Desculpa aí galera, instrumental, visual não é fácil! Ela tá bem pesada hein! É minha missão lançou ontem de Halloween que vai ter trazido ontem hein! Eu choro, entopia, ser cremado, e eu atraso! Pura! Caralho, esmou! Exato! Eu tô dentro da sua mente Manipulando meus travos pra lutar por mim Mano, esses gritos aí que eu tô surpreso Não é Drive, é outro nome isso aí Scream não é Scream, mas é o nome Não vou te perceber Seu tratamento fez efeito e agora eu posso ver Eu sou mais forte que antes Agora eu sou mais forte que qualquer um que entra na minha frente Mas agora eu me sinto diferente Sinto que eu carrego um poder latente Não, não Sem nenhuma piedade o demônio acordou Eu sou você mais próximo da perfeição Ah, essa sede de perfeição, hein Esse jogo na palmada Lembrou o Lucas RT agora, aquele sacudinho Olha a forma final Ah, essa sede de perfeição Por que será, né? Por que será, né? Então, explica o porquê Vocês são tão atenticos assim Eu vou trazer o seu fim Eu sou mais sobre isso pra mim Nossa Nossa Ele buscando a perfeição é quase tipo O Orochimaru buscando a imortalidade O Michael Jackson do mal, hein? Cara, Alisdol, mano Esse, não é Scream que fala Esqueci o nome desse grito aí Que é É meio que a gente escuta bastante Aquele rock pesado Mais pro estilo metálica Eu não sei dizer Eu não entendo um de música Então não sei dizer o nome técnico desse grito Mas mano Surpreendeu Eu não vejo outros canais se trazendo Eu não lembro se o TK Ou o Taqueiro já trouxe algo parecido O Enigma Acho que o Enigma trouxe uma parada parecida Teve um rap Que ele trouxe um negócio meio que assim Se não me engano O Enigma que já trouxe O Taqueiro Não sei se o Taqueiro trouxe Mas será que ele conseguiria? Acho que eu conseguiria o Taqueiro Mas mano Acho que o Desse jeito bem Escancarado Foi o Snoke Que trouxe, mano Essa vibe bem na nossa cara Mesmo assim Desse estilo Mano Curti pra caramba, Snoke Olha Valeu E aí Para a sugestão Porra Ou Snoke Também 63 mil inscritos O cara Até hoje Não reage a tantos sons dele Devia começar a trazer mais Porque o cara é brabo demais E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo, galera De novo Card aí Vai estar aparecendo um vídeo Aqui no final Também aqui no canto Acho que é aqui nesse canto Que vai estar aparecendo um vídeo Para vocês participarem Do sorteio De uma caneca exclusiva E se torne membro Você vai estar concorrendo A outra também Então só bora E falou E falou